Como instalar o seu Proxy de maneira muito fácil e simples dentro do Anti-Detect Anti-Dolphin. Vou mostrar aqui pra vocês, mas lembrando que no vídeo anterior no canal eu falei sobre o Proxy, qual é a importância, a funcionalidade dele, por que você deve utilizar, e também mostrei o processo de como eu faço pra adquirir o Proxy aqui dentro da ferramenta, tá? Do fornecedor de Proxy que vocês tanto me perguntam e tanto me pedem. Agora, aqui dentro do Proxy Ads, vocês estão vendo como que eu recebo de forma padrão as informações. Então como eu falei no vídeo anterior, tem o IP de entrada, tem a porta aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês colocando esse Proxy dentro do Anti-Detect Anti-Dolphin, tá? E aí a gente tem as opções de alguns multi-logins aqui. O Anti-Dolphin é o primeiro e é muito simples. Então eu vou acessar aqui o Anti-Dolphin. Aqui estão os meus perfis. Tem duas formas basicamente de você colocar o Proxy aqui dentro. Eu vou te explicar a mais fácil de todas, tá? Então eu vou criar aqui, né, um novo usuário, digamos assim, Create Profile aqui. Mas eu poderia estar colocando em qualquer um outro usuário que já existe, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o procedimento dessa forma. Mas é exatamente igual. Então eu vou colocar aqui o nome desse usuário, o usuário exemplo, por conta da aula aqui, tá? Vocês fazem a nomenclatura de vocês, eu gosto de organizar. Se eu pego de alguém conhecido que já tem um nome, eu coloco o nome aqui. Se eu pego de fornecedor, eu gosto de numerar os perfis. Aí é uma organização sua. Aqui o status eu posso colocar que ele é novo ou não. Aqui, no caso, eu vou colocar qual é o meu Windows. Você coloca qual que é a sua máquina aí. Pra que que você vai utilizar? Se é Facebook, Google, TikTok? Eu vou deixar aqui Facebook. E vou colocar aqui que é o novo Proxy, tá? Aqui, no caso, é como se tu estivesse configurando o Proxy do zero, do início. Instalando ele aqui a primeira vez. Porque se a gente faz de outra forma, a gente consegue puxar ele aqui por Proxys que já estão salvos. E não é essa forma que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui vocês conseguem colocar qual foi a opção do Proxy, tá? Eu vou deixar aqui habilitado na primeira aqui mesmo, HTTP. E aí, aqui abaixo, é a numeração do Proxy. Então, a gente vai vir aqui no fornecedor, que no meu caso é o Proxy Ads. E vou colocar aqui a opção Antidolfi. Olha como fica simples. Simplesmente eu vou copiar toda essa codificação que tem aqui. HTTP. Barra, barra e toda essa numeração. Vou copiar ela aqui, tá? O meu tá borrado, mas o de vocês vai aparecer aqui certinho como eu tô falando. Tem toda uma codificação. Aí vocês copiam aqui e trazem, tá? Pra esse primeiro campo que tem aqui no Antidolfi. Assim que vocês colarem aqui, vai aparecer a verificação abaixo. E ele já vai te dizer a localização fixa desse Proxy. E qual que é o bacana também é do Proxy Ads. Porque o Proxy deles, todos estão dentro do Brasil, tá? Em localizações aqui dentro do Brasil. Então, eu vou colar aqui. E vocês vão ver que abaixo ele vai demorar um pouquinho. Eu vou deixar ele carregar. E ele já vai aparecer aqui, meu Proxy, dando um check verde. E já vai me dizer que ele é América, São Paulo, aqui. Depois disso, eu posso colocar um nome aqui, se eu quiser. É opcional. E aqui em cima também é opcional. Eu posso fazer o resto das configurações aqui. Normalmente, eu gosto de colocar Time Zone Manual. Colocar aqui América, São Paulo. Coloquei América, São Paulo. O resto eu deixo aqui como tá. Se eu for trazer um perfil através de cookies, eu coloco aqui. Se não, eu vou acessar pelo Facebook mesmo, né? Pelo navegador do Facebook, colocando ali o e-mail e a senha. Então, eu faço o quê? Coloco aqui New Fringer Print. E aí, ele vai gerar uma nova Fringer Print. E depois, eu já coloco aqui em Create. E aí, ele vai criar esse novo usuário, esse novo perfil aqui. Que eu vou, no caso, estar acessando esse perfil aqui. Então, eu posso colocar Start. Ele já aparece no meu proxy aqui do lado. E aí, claro, eu não fiz o aquecimento desse usuário aqui. É importante quando você cria o usuário pela primeira vez, você faça o aquecimento. Que eu já falei aqui em outros vídeos. E é entrar ali em vários sites. Ou então, carregar vários sites ali pra ele pegar os cookies. E entender o Facebook. Precisa entender que você é um usuário comum. Que você tá acessando outras coisas ali. Que você não tá só acessando pra anunciar. Então, é importante que você faça esse aquecimento. E aí, depois disso, você entra ali no seu perfil normal. E toda vez que você for acessar ele, ele vai utilizar o proxy. Ele não vai identificar a internet, tá? Da sua casa, o seu Wi-Fi. E usando o anti-dolphin, ele não vai identificar também a máquina do seu computador. De um perfil pro outro. Então, se eu parasse de acessar aqui, esse usuário exemplo. E fosse, no caso, utilizar aqui o perfil 11. Ele não ia identificar a mesma internet. Também não vai identificar a mesma máquina. E isso é muito importante pro seu processo de contingência. Pra evitar que o Facebook te bloqueie. Ou que ele identifique, né? Que é você aí o dono de todos esses perfis. E aí, consequentemente, venha te bloquear em todos os seus usuários. Beleza? Então, faça isso. Se você ainda não baixou o anti-dolphin. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Da descrição desse vídeo. Pra você instalar. E eu tenho um vídeo aqui no canal. Onde eu te mostro como baixar. Como instalar. Tudo passo a passo ali, certinho. Pra você fazer aí dentro do seu computador. E conseguir acessar os seus perfis aqui dentro. Uma dúvida muito grande é. As pessoas falam. Ah, mas se eu já tenho esse perfil usando no Chrome, por exemplo. Ou em qualquer outro anti-detect. Eu consigo colocar ali dentro do Dolphin? Consegue. É só você ir ali em Create Profile. E acessar, né? Fazer ali o aquecimento. E depois acessar o seu perfil como você acessa normal. Se você acessa com o e-mail que você acessa dessa forma. Se você conseguiu ali com o fornecedor. Que ele te liberou os cookies desse perfil. Baixa. Coloca ali os cookies. Certinho. E você vai importar essas informações do perfil. E vai acessar sempre ele pelo Anti-Dolphin. Cole. E vai acessar sempre ele pelo PT.